Se a pessoa você produz um vídeo, solta esse vídeo no YouTube e sei lá, depois percebe que esse vídeo está te rendendo dois mil, dez mil, quinze mil reais por mês. Beto, isso é impossível. Não, não é impossível não. E eu vou te mostrar que um canal no YouTube com poucas visualizações, com poucos inscritos, fazendo vídeos sem aparecer, vídeos backstage, dá pra se ganhar muito dinheiro. Dessa forma, eu vou mostrar pra vocês tudo, passo a passo. Você vai ficar de fora, podendo já transformar a tua vida? Não deixa essa passar. Toca aqui embaixo, eu não vou descansar até você ficar rico. O que você faria nesse conflito? Um cara chamado Bean viajou sete horas pra chegar numa praia pequenininha, deserta. Pisou na areia, feliz. É aí que fica pior. Sempre corajoso, olhou pro lado, tinha um cara estranho olhando. Como é que ia trocar de roupa na frente do cara? Praia pequena, não tinha pra onde ir. Foi aí que ele teve uma ideia brilhante, mas ainda assim, fica pior. Botou a sunga por cima e desabotou a daqui, desabotou a dali. Puxa pra cima e puxa pra baixo, puxa pra um lado e puxa pro outro. Improvisa a ginástica e pega daqui e pega dali. E roda a roda pra um lado e roda a roda pro outro. Tava quase conseguindo, momentos finais, faltava pouco. Uou, isso vai assar. Quando finalmente conseguiu trocar de roupa, foi andando pro mar todo assado. Mas ainda assim, fica pior. No que o sujeito levantou pra ir embora. Não é que o cara era cego? Pim ficou assado à toa. Fotos que acabou ficando cego também. Só que do olho de baixo. Inferno! O que toda mãe tem em comum. Na praia, fuste de cacanga, joguei areia no olho da minha mãe. Antes do grão tocar no olho, ela já tava com mão do tapa posicionada. Ela falou assim, vim aqui. Ai, deu jeito no braço. Ah, se a mãe for te bater, deu jeito no braço. Ela vai com o braço ruim mesmo, vai manca, capenga, perneta, vai igual um saci. Ah, desconta na tua fuça. Saí correndo, ela veio atrás. Perto da praia, tinha um rio que dava no mar. Entrei no rio, eu falei assim, é que ela não pega. Água quentinha, tinha uma moça de boa lá no rio, só um cheiro meio esquisito. Minha mãe passou me procurando. Reparei que tinha um cano em cima do rio. Coisa boa saindo de cano, só se for no Mario Bros. Eu falei assim, moça, rola uns gotinhos na saga aqui, um cheiro meio esquisito. Ela falou assim, normal. Eu falei assim, é, né? Eu ouvi um cano ali, fiquei assustado. Você entendeu a pergunta? Por isso que essa água tava meio quente. Ai, botei a mão no rio. Pingou na boca, pingou na boca. Quase sentir. Ô mãe, tem esgoto na boca. Só não apanhei na hora que eu passei mal, parece que tinha dado uma descarga na minha boca. Depois ela falou assim, tá melhor meu filho? Falei assim, estou melhor mamãe. Passei por cento meu filho? Falei assim, estou cê por cento mamãe. Ótimo mamãe, então mamãe vai continuar o trabalho aqui, tá bom? É só, que é porque você correu. Nossa mãe, quanto rão. Ô amor, amor. Quanto amor no coração. Quase fui pro além e voltei. Acabou o filme de terror, tava botando umas coisas embaixo da cama pro diabo não ter onde se esconder. Escutei um... Miau! Pensei, Jesus! Ai, graças a Deus, foi só meu gato que me mostrou. Jesus! Não tenho gato! À noite, depois de um filme de terror, tava com medo de procurar mais e encontrar o satanás engatinhando. Só vou na cozinha beber uma água se for um short de água benta. Eu vou cair atrás de barulho. Quem tá aí? Ô querido, sou eu, satanás, tô aqui na cozinha, que é o Nescau. Olha, os personagens de filmes de terror são tão burros que te obrigam a torcer pelo demônio. Se for o capeta, hoje ele tá preguiçoso. Saio lá do Quinto dos Infernos pra fazer um miau. Se eu saio do além e faço uma viagem longa dessa. Ih, já chego na casa da pessoa assim, agora você senta que você vai me ouvir. Faço uma pessoa de psicóloga, fico igual um coxo aqui no ouvido dela, igual um espírito obsessor zaralhando a vida dela. Bato porta, estalo uma garrafa PEC, boto uma torneira pra pingar, mas faço valer essa viagem. Terminei a noite igual um jacaré na cama cantando. Jesus és meu amigo, Jesus és meu irmão. O que todo irmão tem em comum. Criança, meu dente da frente, de leite, tava mole. Ostentava pra família. Tava virando homem. Foi aí que o pior aconteceu. Meu irmão chegou e falou assim, a fada do dente só leva o dente se tiver embrulhado pra presente. Fecha o olho que eu embrulho pra você. Quem passou quarentena com o irmão ou com o irmão entende porque que na Bíblia caiu, matou o irmão Abel. Se nem o cara na Bíblia aguenta o irmão, imagina a gente. Lá fora tava pandemia, dentro do quarto com o irmão, com a irmã tava o pandemônio. Irmão é aquele que guarda teus segredos. Quem quebrou foi ele. Que levanta tua autoestima. Mamãe disse que te achou no lixo. Ele falou, pode abrir o olho. Não dá abrir literalmente minha vida, tá? Por um fio. E quando vi já foi, quando senti já tava sentido. Executei o golpe que a especialidade do irmão caçula, que é o quê? Pegar o cabelo do irmão mais velho e puxar pra baixo. A mãe chegou e como sempre justa, sem fazer diferença. Deu porrada nos dois. Botei o dente embaixo do travesseiro. Reza a lenda que a fada do dente pega, deixa uma moedinha. Mas do jeito que eu tava azarada, era bem capaz dela me acordar. Pra pedir troco. O que você faria nesse pecado? Eu era coroinha, tava na missa até que o mosquito... E é aí que fica pior. A freira já me deu a roupa falando assim. Cuidado com essa túnica. Pra não sujar, amassar. Vingança não é de Deus. Mas eu só pensava em pegar aquele mosquito e... Ele pousou... E fica pior. Aquele mosquito devia ter acabado de almoçar, devia ter vindo de um rodízio de sangue. Deixou uma mancha de sangue vermelho escuro na roupa. Esfrega daqui, esfrega dali, no meio de um pai nosso. Lame daqui, lame dali, já tá na ave maria. E fica pior. A mancha não saia por nada. No que terminou a missa, entreguei a roupa pra freira. E ela disse. Que mancha roxa é essa na túnica? Eu faço gota de vinho, que pingou da hoxa. Sagrada. Ela disse. Amém. Tá aqui. Eu faço amém, freira. Amém. Sinal de Jesus, hein? Amém. Dizem que a freira nem lavou a túnica. E é por isso que eu canto. Jesus és meu amigo. Jesus és meu irmão. O dia que eu paguei pra apanhar. Cheguei no brinquedo labirinto do terror e já tinha um alienígena na porta. Fui na bilheteria vazia. Opa, quero ingresso. Tem alguém aí? O alienígena lá da porta falou assim. Tem ninguém não? Ô Thiago. Tirou a cabeça de alho e falou assim. Thiago deve estar no almoço. Mas vai ser comigo mesmo. Ó, meia vinte e inteira quarenta. Que é qual? Ali pra mim já quebrou o clima. Já saiu da vibe. Já cortou a magia. Não é que eu vou entrar e vou me assustar com o ET que acabou de me dar o troco. Paguei e ele perguntou. Com emoção ou sem emoção? Eu falei assim. Com muita emoção. Você me bote emoção. O ingresso já era caro. Já tinha visto a força DCT. Queria emoção até o último centavo. Falei, brother, capricha. Entrei com uma amiga. Tinha parte 1, 2 e 3. Passamos pela parte 1. Apareceu um mascarado e... Deu um susto. Esperava mais. Chegou na 2. Apareceu outro mascarado e... Bah! Virei pra minha amiga e falei assim. Mesma coisa da fase 1, gente. Mesma coisa. O que muda da fase 1 pra fazer? Até agora não tem diferença. Ai! Mascarado pegou um macarrão de piscina e tá nas minhas costas. Minha amiga disse. É isso que muda. E pra andar pra fase 3. Se na fase 1 deram um susto. Na 2, porrada. Na 3 vão receber o quê? Com as pingadas. Do que chegou na fase 3. O mascarado veio com o macarrão. Segurei, protegi. Pra você tá vendo? Isso aqui é pra você aprender. Nunca mais... Ai! Na 3 tinham vários mascarados. Apanhei dos pés a cabeça. Foi porrada em plano baixo, médio, alto. Se morresse ali, levava porrada até no plano espiritual. Dizem que esse brinquedo foi evoluindo. Hoje tem até série na Netflix. Chamam de Round 6. Se tu entrar num desse e oferecer uma batatinha frita, tu corre. A vida ensina, mas às vezes só é na base da porrada. Ai, minhas costas. Fatos bizarros na infância. Criança tava vendo tiquititas. Minha mãe chegou com um presente mais esperado. Não tinha cachorro que cê pediu, mas a mãe trouxe... Tartaruga! E eu falei tartaruga. E aí que fica pior. Tinha uma Tati na tiquititas batizela de Tati. Desde o primeiro dia que a Tati chegou, as coisas desandaram. Pai perdeu o emprego, loja faliu, problema de saúde. Minha mãe cismou que a Tati dava azar. Mônica, amiga da minha mãe, disse. Quero usar que nada, besteira. Dá essa Tati aqui que eu vou cuidar dessa tartaruga lá em casa. Mônica levou a Tati embora e fica pior. Três dias depois, Mônica ligou. Acabei de chegar do trabalho, minha casa pegou fogo. Perdi tudo, só tô com a roupa do corpo. Não sobrou nem ascovas de dente. E fica pior. A tartaruga era azarada mesmo. Pelo menos agora eu me livrei dessa desgraça, dessa tartaruga. Ué? A tartaruga sobreviveu. Dizem que Tati saiu da cinza igual a Fênix, pronta pra desgraçar outro dia. Parecia um filhote de satanás saindo do quinto dos infernos. E Mônica falava. Agora a única coisa que eu tenho é essa tartaruga. Vou devolver ela pra vocês. Minha mãe falou. Só aparecer aqui com esse diabo dessa tartaruga, quem bota fogo na tua próxima casa sou eu. Alguém aí adotaria a Tati? E qual é o fato bizarro da vida de vocês? Passei um sufoco na frente do colégio inteiro. A freira falou. Você vai fazer Jesus na peça da escola. Como é que recusa pedido de freira? Não quis fazer desfeita nem com a freira, nem com Jesus, aceitei. Ela disse. Mas relaxa que vai ter pouquinha gente. Cheguei pra apresentação, tava o colégio inteiro. Alunos, professores, funcionários, todo mundo. Pensei pouquinha gente, né? Se mentira for pecado, essa freira tá fuda e fica pior. Ela me deu um pedacinho de pano. Fala assim. Aqui tá a roupa da crucificação. Parecia uma tanguinha. Quase que eu fosse querida. Errou de filme. Não é Tarzan, não. É Jesus. Eu disse. Freira, tem uma bermudinha, minha bênção? Ela respondeu. Já viu Jesus de bermudinha? E fica pior. Tive que entrar rezando com a cruz e levando chibatada de um soldado que era o Afonso. Afonso queria fazer o papel de Jesus, não rolou. E descontou a frustração nas minhas costas. Ai, nossa. Ai. Antificado seja o vosso nome, Jesus. Perdoamos a quem nos tem ofendido. Afonso desgraçado. E fica pior. Ódio foi subindo. Quis vingança. Só que eu era Jesus. Não podia virar e dar um soco no soldado. Ia mudar a história da humanidade. O padre ia narrar. Versículo 3. Jesus dá um porradão no romano. O que eu fiz? Tentei discretamente dar uma porrada na cabeça do Afonso com a ponta da cruz. Fui andando assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Mas livramos do mal. Amém. Na emoção, aquela tanguinha embaixo foi entrando, ficando cavada. Depois tirei o manto, parecia que eu tava de biquíni. Acabou a apresentação, a freira emocionada falou. Faz um pedido, Jesus realiza. Cheguei em casa focado. Vou pedir a cabeça do Afonso. Meu maior perigo na escola. Tava num momento mais perigoso e violento do colégio. A festinha. Tinha dois balões cheios de doce no teto pra professora estourar. Era de quem pegar. E eu bolei um plano infalível. Uma criança veio igual uma alma sem luz, igual um espírito obsessor no meu ouvido e disse. Falaram que já morreu um nessa brincadeira aí. Eu disse, tia, já morreu um... Ela disse, claro que não. Às vezes machuca, vai pro hospital, mas morrer, morrer, ninguém morreu não. Vou estourar aqui, ó. No que o doce caiu foi a porradaria que comeu. Cuspe na cara, tapa na boca, pesco, tapa. A professora falou, crianças, não sou a te falar palavrão, mas... Pombas? Até hoje não entendi essa pomba. Se eu pudesse voltar no tempo, eu diria, minha consagrada pomba palavrão, só se for a tua pomba debaixo. Executei meu plano, fui sozinho pra debaixo do balão que não tinha sido estourado ainda. Só que o sataná da professora tava de costas. Eu falei, sataná... Ela virou pra mim sorrindo, veio caminhando. Atrás, a criança puxava um no cabelo da outra pelo choquito. Ela veio desfilando. O outro apertava o pescoço do colega pela paçoca. Ela chegou perto com um brilho no olhar. E eu pensando, anda, sua zaralhuda, antes que saia tiro pelo fine. Ela estourou e pac. Esse era talco. E no que pac foi peque no meu olho. Só talco pra usar na cara de bunda que eu fiquei. Ainda chamei essa desgraçada. E ela ainda veio sorrindo. Se eu pudesse voltar no tempo, eu pegava aquele talco. Mirava na fuça dela e no que pac-pec. Piores momentos no hospital. A enfermeira falou assim, tem uma notícia boa e uma ruim. A boa que você vai curar. A ruim é que vai ser com benzetacil. A gota de suor já escorreu aqui. Eu falei, benzetacil, não tô lendo pra já tomar essa injeção, não. Ela falou assim, então tomou não. Se tivesse tomado você, não esqueceria. A gota de suor ficou parada, estática. Quase durou pra mim e fez, ó. Acabou, partiu. E fica pior. A mulher chegou com uma mão, trouxe o kit da injeção. Com a outra, vem puxando uma maca. Eu disse essa maca aí. Precaução, né? Não vai ser necessária, né? Só pra não... Né? Ela pegou algodão, quis rezar aquele algodão. Ela pegou o álcool, quis benzer aquele álcool. Ela pegou a seringa, eu quis exorcizar aquela seringa. Fica pior. Ela falou assim, deixa a calça que vai ser na nádega. Tava até que falasse assim, minha consagrada, meu rabo, não tem nem estrutura pra receber um negócio desse. Não tem nem carne, nem bunda pra receber uma agulha dessa. Isso aí me fura, me atravessa, eu fico igual uns petinhos de salsicha. Fica pior. No que furou, eu entendi o porquê da maca. É pra depois a gente deitar, já se acostumar com o caixão. Ali, sabia que se a morte não levou. Naquele momento, ela deixou o horário marcado. Fiquei com uma nádega murcha, outra empinadinha. Parecia que minha bunda tava caolha. No dia seguinte, tava curado. Mas minha nádega esquerda nunca mais. Foi a mesma. Piores momentos no parquinho. Com 10 anos, fui descer o brinquedo mais alto e perigoso. O escorregador. Meu colega falou assim, Tadeu, duvido tu ir. Pensei, Tadeu, lascou. Comecei a subir e fica pior. Cheguei no topo, olhei aquele precipício embaixo. Pensei, Jesus és meu amigo. Jesus és meu irmão. Pensei, Tadeu, danou. E fica pior. Meu colega falou assim, tá tranquilo, Tadeu? Ela falou assim, tá tranquilo. Tranquilo. Preparei pra descer, pensei, Tadeu, fuder. Ferrou. Meu colega falou assim, tá tranquilo, meu irmão é, Tadeu? A voz não saia, a boca não mexia, a cabeça nem virava. E fica pior. Desci o escorrega de madeira quente, bate um sol. Parecia que eu tava riscando um fósforo pela bunda. Conheci o verdadeiro significado da expressão fogo no rabo. Trouxe tanta farpa que a nádega esquerda parecia um coronavírus. Era descendo e... Ai, menina. Ai, menina. Ai, menina. Ai, menina. Ai, menina. Ai, Jesus. Ai, esse foi bem na verola. Era tanta farpa que se peidar ali, sai uma flecha. Quando na vida você acha que tá tranquilo, você toma. E é no rabo. O mico da amiga. A Heloísa Perissé conta que uma amiga dela tava numa festa nos anos 90. Conheceu uma menina de nome fictício, Julinha. Papo vai, papo vem, ficaram, dormiram juntas. No dia seguinte, os meninos combinaram. Não vamos contar pra ninguém. Vai ser o nosso segredo. Depois desse dia, Julinha sumiu, desapareceu, ninguém nunca mais viu. Ela, como sempre, altruísta, preocupada com o próximo, pensou... Será que morreu? Me passou alguma doença, essa desgraçada? Cismou que Julinha passou doença. Um mês depois, numa festa lotada, um cara chegou pra ela e falou assim... Soube de Julinha? Aí ela falou assim, não. O que que tem, Julinha? Aí o cara falou assim... Tá com Astra. Aí ela falou assim, tá com o quê? Aí ele, tá com Astra. Ela falou assim, quanto tempo ela tá com isso? Aí o cara falou assim, tem tempo já, uns três, quatro meses. Ela começou a passar mal, gritou pra festa inteira, escutava... E ela tá com Astra, eu também tô. Ela tá com Astra, eu peguei essa doença dela. A gente ficou, se pegou, se lambeu, fez tudo, menino, uma loucura. Aí o cara falou assim, mulher, tá maluca? Te falei que ela trocou de carro, que ela tá com Astra. É um carro maluco. Quase que ela foi embora em outro carro e não foi Astra, não. Foi o carro da funerária.